Quem não estiver trabalhando em atividades essenciais deve estar em casa até 11 horas da noite e só sair 5 horas da manhã. Sobre esse assunto, essa repercussão, inclusive em Fortaleza, está um caos. Está um negócio sério, justamente por assuntos parecidos como esse. E quem tem a informação é a nossa repórter. Ela que não é a Valesca do funk, não é. Ela é a Lalesca. Ela foi às ruas saber o que as pessoas acham do toque de recolher. Bora, meu filho! Está na rua? Encontrou o cidadão. Ei, rapaz, vai para a tua casa! Vai para a casa! Eu quero... Eu queria um toque de recolher. Vou já já falar para você qual é o toque de recolher também que eu gostaria que acontecesse. Valesca, por favor, quais são as informações desse toque de recolher? O que a população acha? Fala aí para a gente. O novo decreto do governo do estado, com medidas mais rígidas em combate ao coronavírus, estipula um toque de recolher. Quem não estiver trabalhando em atividades essenciais, deve estar em casa até 11 da noite e só sair às 5 da manhã. Sobre esse assunto, eu fui às ruas saber o que as pessoas acham da medida. Eu acho que está certo, né? Porque, tipo, eles estão procurando uma providência para amenizar a situação que a pandemia, a segunda onda está aí, né? Eu acredito que eles fizeram isso para tentar melhorar, controlar o avanço da pandemia. Eu acho que eles deveriam ter pensado nisso também na época da política, né? No período político, eles não pensaram nessa possibilidade aí de infecção. Fizeram foi omitir os dados do Covid. Aí agora eles vêm com negócio de decreto, vêm com negócio de fechar a economia, sendo que as pessoas estão aí tudo passando nessa cidade. É, a gente está vivendo um momento em comum, né? Na nossa sociedade. E está tomando a medida certa para prevenir que as pessoas se contaminem, né? Com coronavírus. Mas, até que ponto o Estado pode interferir nos horários das pessoas estarem em casa? Ou será que essa medida tira o nosso direito de ir e vir? Por isso, procuramos uma advogada para saber até onde essa medida pode ir. A Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso 15, a liberdade de locomoção dentro do território brasileiro, que consiste no direito fundamental de ir e vir. Trata-se de um direito de primeira dimensão, que consiste em uma obrigação negativa do Estado em não intervir a fim de proteger a esfera de autonomia pessoal do indivíduo frente às eventuais arbitrariedades cometidas pelo Estado. Apenas os serviços essenciais podem funcionar, como farmácias, segurança, postos de combustíveis, borracharias, oficinas, transportes. Isso durante o estado de calamidade, que é considerado direito de saúde e de vida. Nenhum direito fundamental pode ser considerado absoluto, posto que pode ser objeto de limitação, devendo ser analisado à luz da proporcionalidade, que estabelece que medidas devem ser tomadas respaldadas pela adequação, necessidade e análise do custo-benefício. Ok, muitíssimo obrigado às informações da caríssima advogada. A nossa caríssima Lalesca, a nossa repórter, que trouxe essas informações precisas. É muito importante, sim, sabermos qual o nosso direito e quais são os nossos deveres. E ainda sobre esse assunto, os órgãos de fiscalização já estão em campo! Mas não é para jogar futebol, não! Ei, olha o chute! Não é para... Olha aí, olha! Eles já estão em campo, mas não é para... Pegou! Pegou, não! Iiii... Ei! Perdeu o tempo da bola, olha aí, olha! Eles já estão em campo! Não para... Mas não é para jogar futebol, não! Não é para esse chute, não, meu amigo! Eles já estão em campo para dar cumprimento ao decreto do estado, que impõem uma série de medidas para conter o coronavírus. E vai ter reforço, viu? E vai ter reforço!